Já estamos de volta com o Tempo Quente, hein? E trazendo informações sobre um trabalho realizado pelo pessoal da P2. Foi na zona norte da cidade de Londrina e o jovem foi preso, acusado de tráfico. Vários documentos em branco, entre eles carteira de habilitação e também RGs, além de cartões de banco, munição de pistola 9mm, carregadores e um revólver calibre .38, além de maconha, foram localizados com o Edson Souza Maravilha e também o Rogério dos Santos Rocha, preso por policiais da P2. Sargento, como é que foi a prisão desses dois homens? A partir de uma denúncia que chegou a 181, diz que denúncia da Polícia Militar, dando informação ali que a pessoa de Rogério, residente ali na rua Otávio Clivate, estaria guardando armas de fogo. A gente foi até a residência, onde a gente veio localizar ali a caixa de uma pistola, contendo dois carregadores e quatro munições 9mm, além de algum espelho ali de RG e de CNH. Provavelmente eles vão responder por duas situações, por conta da arma de fogo e também a documentação falsa. Isso, e ainda é bom frisar que essa arma ali, pela munição ali, que é de calibre restrito, o que agrava um pouco a pena deles nessa situação. Falar o que é, né? Tem gente que não aprende mesmo, cara. Já envolvido aí com crimes e de novo cometendo crime de tráfico. Está preso, autuado, em flagrante. Tchau.